Esse exemplo, eu vendo amigurumi e eu posto foto de biquíni, eu de biquíni Todo dia eu vou lá e posto uma foto de biquíni, porque eu tenho uma piscina na minha casa E aí eu posto muitas fotos de biquíni E aí eu tô tendo muitos seguidores Eu tô tendo, cada dia aumenta 20 seguidores, 20 não Cada dia aumenta 200 seguidores Tudo um homem, que estranho Do nada aparecendo uns homens no meu cinema Mas tá aumentando seguidor, é isso que importa, não é mesmo? Não, não é mesmo Não é mesmo O que importa é você alcançar clientes potenciais Ou seja, qual é o seu cliente potencial? Meu cliente potencial, vamos mudar aqui que eu tô falando só de mãe Então, meu cliente potencial são jovens Jovens que já trabalham E mesmo assim gostam de cultura nerd Você vai postar coisas de nerd O que são coisas de nerd? É uma informação sobre um videogame É um negócio sobre um filme É um negocinho sobre um seriado novo que lançou É um negocinho sobre bullying que os nerds sofrem Entende? São coisas que te conectam a esse possível Esse seguidor potencial Porque se eu vendo amigurumi pra mãe e posto foto de biquíni Eu vou alcançar só seguidor, não vou alcançar cliente Eu 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 vou alcançar cliente